Esse é o Acápsio e nós vamos falar sobre a onda de falências e recuperações judiciais que está assolando o país. A situação está tão complicada que até a arrecadação de impostos caiu em junho, né? Isso com o governo desesperado para arrecadar mais, a arrecadação de impostos caiu. Vamos entender o que está acontecendo aqui e quais são as perspectivas para os próximos meses. Essa notícia foi sugerida por Peter A.I. Soviética, versão brasileira Herbert Hichers e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a notícia é essa, né? O primeiro semestre de 2023 foi marcado por pedidos de recuperação judicial e falência da Light, da Oi, do Grupo Petrópolis, Raiola, Nespé, mais um monte de gente aqui. E ainda tem muito mais empresa na fila, tá? A coisa está caminhando para termos um recorde ao longo desse ano com muita empresa grande perdendo o pinico aqui na economia brasileira. Isso depois dos bancos renegociarem 500 milhões em dívida com o tal do Desenrola, que aliviou o bolso da galera lá da classe baixa, que estava com dívida e coisa e tal. Mas é o que eu falo para vocês. Isso daqui só vai durar até o pessoal fazer o próximo carnê e começar a dever o próximo carnê também. Isso não resolve problema nenhum. O problema estrutural brasileiro da falta de educação financeira, né? Da pessoa achar que pode comprar uma coisa parcelada contando com o dinheiro como certo, quando na verdade não é certo, esse tipo de coisa leva tempo até esse tipo de problema passar, né? Então, enfim, não vai resolver nada isso daqui, mesmo depois do carro popular ter baixado de preço com aquele programa do carro popular do Lula, que durou alguns dias, né? E também a promessa dele de fazer a mesma coisa para eletrodomésticos, e que também não vai resolver nada no final das contas. Enfim, apesar de todos esses esforços do governo para tentar ligar a economia no tranco, vamos dizer assim, né? Então, agora deve ter também queda de juros. A gente está imaginando que ou nessa próxima reunião agora do Copom, em agosto, ou na reunião de setembro, já deve ter alguma queda de juros, é verdade, mas mesmo com tudo isso de positivo, né, para tentar agilizar a economia. Ah, tem uma outra coisa também. Parece que o Lula vai fazer um decreto para legalizar cassinos no Brasil. Se for isso, ótimo. Não vou criticar isso, não. Isso é uma ótima medida aqui no Brasil para ativar a economia, essa legalização de jogos, né? Vocês sabem, eu sou amplamente favorável a isso, não vejo problema nenhum, até porque hoje em dia, se a pessoa não quiser jogar no cassino, ela vai jogar na internet. Então, vício por vício, que diferença faz, né? Mas, enfim, mesmo com todas essas boas notícias, continua a notícia ruim de que a economia continua patinando, caiu muito em maio, pedidos de recuperação judicial só aumentam e coisa e tal, desemprego, esse tipo de coisa. E agora a gente teve a informação até que a arrecadação federal caiu no mês de junho. 3,37%. Pode parecer pouca coisa, mas isso daqui foi a queda já descontada a inflação em relação ao ano passado. Ou seja, a arrecadação deu um baque mesmo. E por que a economia brasileira, por que mesmo com todas essas boas notícias supostamente surgindo, a economia brasileira continua indo por buraco? É o que eu falo pra vocês. Quem é maluco de investir no Brasil quando tem um corrupto na presidência da república, um ladrão condenado, um incompetente socialista sentado na presidência da república? Quem vai ser o louco de fazer esse tipo de coisa? Não existe essa possibilidade, né? Enfim, o Lula pode tentar ficar fazendo essas coisas aí, tentar ficar fazendo a economia pegar no tranco, mas o mais provável é que não vai ter jeito, infelizmente. É aquilo que eu disse pra vocês. Com o Lula ganhando a eleição, a parte econômica você pode esperar que a gente vai ter quatro anos muito duros. Talvez a gente consiga reduzir isso se a gente conseguir tirar o incompetente da presidência, fazer o impeachment e coisa e tal. Mas se não tiver impeachment, no mínimo até 2026 a gente vai ter uma situação econômica muito trágica no Brasil. Vamos aguardar pra ver como é que fica isso daí. Eu espero que essas medidas que o Lula tá tentando fazer dêem certo, porque na verdade é meu interesse que a economia melhore, né? Ninguém ganha com a economia do Brasil piorando e coisa e tal. Mas é aquele negócio, do jeito que a coisa tá caminhando, eu não sei não. Parece que não tem como tirar esse ânimo de investir. Que ânimo que você vai ter de investir num país que pode a qualquer momento aprovar um projeto de lei que proíbe todo mundo de criticar todo mundo, que aumenta impostos de forma absurda? Não tem lógica nenhuma isso. É loucura alguém nesse momento pensar em investir no Brasil justamente por ter um governo socialista, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.